Olá, resenheiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a Andréia e esse é o Resenhando com Guabi. Hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de Love by Tiense 2. Então, não saia desse vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Mas deixa o like mesmo, que o like ajuda bastante, tá? Então, beleza, esse episódio, esse quarto episódio, que passou na quarta-feira, começou com o Kahn e o Tim e a irmã dele indo almoçar. Eu achei meio chato, meio sem graça esse episódio, que daí ela foi explicar porque o nome dele é Cantalupe, porque o nome dele é Kahn, que é de Cantalupe. E aí o Kahn ficou com vergonha dela falar e tentou impedir. E aí ela pediu pro Tim cuidar dele, que o Kahn é muito bobo, acredita muito nas pessoas, sabe? Assim, achei um episódio enche linguiça desnecessário. Um momento ali do episódio que não teve explicação nenhuma e não teve graça. Aí o Tim levou eles pra casa, deu um presente pra irmã do Kahn, e ela entrou, e aí a hora que ele foi falar com o Kahn, o Kahn agradeceu, que já que ele queria que ele agradecesse, só que ele beijou ele. Gente, que beijo horrível que aconteceu nessa cena. Ai, eu nunca vi um beijo tão feio num BL que nem foi o beijo deles dois. E ali a gente viu o quanto o Kahn, o MEN, no caso, que faz o Tim estar desconfortável com esse personagem. Porque se nota que ele está desconfortável fazendo o Tim. Já deu pra perceber. E eu até estranhei ele voltar em Love by Chance, porque se vocês lembram, ele já tinha falado isso um ano e meio atrás, um ano e meio mais ou menos, que ele não faria mais BL. Virou até um burburinho, porque que ele não faria mais BL, e ainda ele colocou que faria BL de novo se fosse um momento, uma coisa de último caso, você entendeu? Então, todo mundo na época virou uma polêmica, porque todo mundo achou que ele queria usar o BL só como estepe, pra levantar a carreira dele. E ele não ia fazer mais BL, e aí surgiu ele fazendo o Tim novamente. E aí eu achei meio estranho, nossa, ele voltou a fazer, que estranho. Mas, tudo bem, ele tá fazendo o personagem. Só que já que ele vai fazer o personagem, faz bem feito, porque se nota que ele tá desconfortável fazendo o Tim. Ele não está feliz fazendo o Tim, ele está ali fazendo o Tim porque parece que é uma obrigação. E no beijo dele com o Cam, a gente percebeu o quanto isso está desconfortável pra ele. E pro Cam também, tá? Então, assim, não senti os dois muito confortáveis nessa cena. Foi um beijo horroroso. Muita gente... Todo mundo colocou no Instagram que foi um beijo feio. Então, assim, todo mundo achou o beijo horrível, tá? Não tem quem falar que foi um beijo bonito, tá viajando, tá literalmente em outro planeta que a gente não sabe. Horrível essa cena. Nesse episódio também, a gente viu um pouquinho da história do Tom e mostrou mais ou menos o que aconteceu com ele e com o tal amor dele lá. Porque, gente, eu não conheço a história deles. Eu vi um vídeo de um rapaz que também é fã de Love by James, e há um tempo atrás, ele falando que a relação do Tom com esse moço, que eu esqueci o nome dele, que ele era uma relação bem masoquista num grau bem pesada. Então, assim, ele soltava a frustração dele na relação sexual, uma relação sexual bem pesada. Foi o que eu vi falando, tá? Então, eu não sei qual é a relação, então eu espero que a série aprofunde mais nessa história. Porque a gente sabe que ele tinha um relacionamento com esse rapaz escondido, que ele casado com o filho, mas ele tinha um relacionamento escondido, ele não queria se assumir pra família, tá? Então, eu queria saber, tomara que eles se aprofundem nessa história, pelo menos pra gente entender o que aconteceu, tá? Com ele, o porquê que ele é assim, o que que tá acontecendo, o que que acontece com a família do Tim. Eu acho que eles devem mostrar mais isso, na minha opinião. Tem que aproveitar a série pra mostrar isso, já que eles estão com toda essa incoerência que eles fazem, tá? Então, aproveita e foca-se nesse núcleo e mostra mais, né? A gente vai achar mais interessante. Então, mostrou ele novo com o rapaz na escola, na universidade, aí o rapaz até chorando, e ele ainda foi cínico. O cara de pau, ele paquerando as meninas na frente do rapaz, ele ainda tem a cara de pau de perguntar pra ele quem fez ele chorar. Que ele é a única pessoa que pode fazer ele chorar. Sabe assim? Uma coisa meio doente da cabeça dele. Doente isso. E mais doente ainda, eu acho que é o garoto aceitar. Então, eu achei meio estranho essa cena. Achei meio que mostrou ali o quanto o relacionamento é tóxico. Isso é um relacionamento nem tóxico, é tóxico mesmo. É charnobyl ele, pelo visto, eles dois. Porque não tem uma explicação, uma lógica. O cara faz ele chorar e depois fala que é ele que pode fazer ele chorar. E ainda se faz de sonso quem fez. Sabe assim? Meio idiota. Ou ele é louco, ou ele é retardado. Não me interessou. Não entendi essa história deles. Tá? Esse episódio teve um momento, gente. Que assim, eu acho que muita gente já vem debatendo esse assunto. Eu até agora não tinha falado nada sobre isso na série. Até porque é o que eu falei. Eu não sou uma loucamente fã da série. Mas como eu estou assistindo, essa cena me incomodou. É quando o Tecno... O Tecno... É assim que fala, né? Chega na casa dele. Ele tá no telefone. E aí, quando ele vira, tá o irmão dele. O Tum. Com o garoto que gosta dele. O amigo do irmão dele. E o estranho, sabe o que é que é assim? Eu achei que a série, a cena, pesou a mão ali. Por quê? A gente sabe que em Love by Chance, esse amigo do irmão dele, embebedou ele e abusou dele. Gente, ter relação sexual com uma pessoa que está dopada, bêbada, que não está sabendo o que tá fazendo, não te autorizou a ter relação sexual com ele, é abuso, tá, gente? Então, entendam isso. E aí, ele fez isso com ele, e agora ele fica atrás dele, querendo um relacionamento com ele, ele quer uma distância do menino. Que ele quer entender essa história. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, eles colocam que o Tecno tá interessado nesse garoto, acha ele lindo, ele tá meio que apaixonado. Então, eu acho assim, se a série não vai tratar o assunto com a gravidade que é, não coloca como se fosse uma coisa normal, linda e romântica de se fazer pra uma pessoa que você gosta. Porque não é. E ainda por cima, teve aquela cena esdrúxula do irmão dele, fazendo um comentário ridículo, de muito mau gosto, quando ele põe a mão no ombro do Tecno, que o Tecno fala assim, você não... Ai, meu irmão tá aqui, não fala isso. Quando o rapaz fala pra ele assim, vamos conversar sobre aquela noite. Ele fala, para, meu irmão tá aqui. Aí o irmão dele dá uma risada assim, sabe? Como se fosse uma piada e fala que já sabe de tudo que aconteceu, que ele não precisa ficar com vergonha. Meu, você sabe de tudo que aconteceu. E o irmão mais velho dele, mais velho, mais novo, uma coisa assim. E aí ele acha legal o amigo dele ter feito isso com o irmão dele. E ainda ele faz piada. Ai, isso não me desceu nessa série. Não me desceu. Então, se você acha que eu também tô certa nesse ponto, coloca aqui no comentário, gente. Que eu achei ridículo eles colocarem isso. Eu achei uma falta de respeito com as pessoas, uma falta de respeito com o público. Porque tá mostrando que tá rom... Aí eles romantizou. Não nem romantizou, não vou pôr que eles deixou romantizado. Eu vou pôr que eles colocou como um assunto banal. Como se, tipo assim, ai, ele só te beijou, tipo, bebeu água. Ele não fez nada demais com você. Bem assim que o irmão dele deu a entender. O irmão dele deixou eu entender que, tipo, foi legal ele ter feito isso com você. Foi normal. Não importa. É divertido. Foi divertido. Tô rindo da sua cara porque foi divertido você acordar e saber que foi bebedado. E que o outro fez o que quis com você quando você tava bêbado. Poxa, mano. Eu achei ridículo esse momento. Não deveriam ter colocado. Eu falei, se a série não vai tratar o assunto, abordar o assunto como deve ser. Se é um assunto grave, sério, não fale, tá? Não fale. Porque eu acho que nos BL acontece muito isso. Eu tava comentando isso com a minha prima. E ela colocou um ponto que eu achei interessante. Nos BL a gente vê muito isso. Lá em Turnitype, o Young lá, ele faz o menino ser um abuso coletivo. Ele não vai preso. Aqui não acontece nenhum tipo de represário. O cara não vai preso. O cara não vai responder na justiça. Então, assim, muitos dos BL não se tem esse caso. Não se tem isso de tipo, olha, você vai responder legalmente por ter feito isso com a pessoa. Os BLs não mostram isso. Como se fosse uma coisa legal isso acontecer. Como se fosse tipo o mundo rosa. Ai, o mundo BL é todo rosa. Tudo perfeito. E isso faz parte do mundo perfeito dos BL. Não é, gente. Não faz. Não acreditem nisso. Não assistam a série e fiquem com essa mentalidade de que isso é normal. Isso não se faz. Você gosta de uma pessoa, se a pessoa não quer você, a pessoa tá pedindo um tempo, você respeite. Não invada o espaço da pessoa. Não invada a privacidade e a vida da pessoa. Não force a pessoa a ter você na vida dela. E não force uma relação tanto sexual quanto emocional com a pessoa só porque você gosta. Isso é egoísmo, sabe? Então não faz isso. É uma pessoa muito baixa. É uma pessoa nojenta que faz isso. E eu acho que esse é o ponto que muitos BLs deixam a desejar. E mostram isso. Teve-se uma polêmica porque estavam se falando que em Together realmente acontecia no livro esses momentos de abuso, de assédio sexual, de forçação de barra pra ter um momento romântico e íntimo com a pessoa. Entre o Taino e o Sarawad. Eu achei legal, achei legal eles não trazerem isso pra televisão. Porque os livros, lá você lê bastante. Pra cá a gente não lê muitos livros deles, tá gente? A gente acompanha os doramas pelas séries, tá? Então eu achei legal eles não trazerem isso pra televisão. Não traga. Se eles não vão tratar o assunto de um jeito sério, que é sério, não traz. Prefira fazer igual eles fizeram. Faz só a parte bonitinha, linda e feliz dos meninos. Não faz essa parte que é feio colocar desse jeito. De que foi normal isso ter acontecido com o Tecno. Não foi. Não foi normal. Isso pra mim a série pecou nesse momento. A série errou feio ali. Escorregou e caiu e bateu com a cara no muro nesse momento. Me desculpa quem gosta de Love by Chance. Eu peço desculpa pra vocês. Mas assim, gente. Eu já falei isso em outros vídeos de Love by Chance 2. E a série não adianta. Não adianta, não adianta. Ela tá errando muito essa temporada. Essa temporada tá sendo uma Love by Chance lixo. Me desculpe. Porque não tá tendo nada legal nessa série. Não tá. Vai me desculpar, tá? Continuamos com a ladainha do E. A santa das lamentações. Continua lá chorando. Poxa, gente. É o quarto episódio. Ainda não vai falar nada. Não vai dar um motivo pra ele estar daquele jeito. Tá? A gente sabe que largou. Tudo bem. Mas chega, né? Quatro episódios. Já deu de choradeira desse garoto. Essa ladainha vai até o final. Pelo amor de Deus. Eles vão pular treze episódios da série com esse garoto chorando desse jeito. Coisa chata. Ai. Tá me incomodando isso. É o que eu falei. O que dá a entender. Parece que eles não sabem o que fazer com o E. Não sabem que história inventar pro fim do relacionamento. Então vai empurrando com a barriga pra eles terem uma ideia no meio do caminho. Tá parecendo isso, tá, gente? É o que eu penso. É o que eu vejo. Achei chato. Achei desnecessário de novo esse assunto. Ele querer ir pro acampamento. Ai, vou me recuperar. Ai, tira a foto minha pra me atualizar. Meu IG. Ai, garoto chato. Continuo triste. Sabe? Assim. Ó. Falava gira aquele garoto. Ai, eu peguei um nojo desse menino. Eu já disse lá no primeiro vídeo que a semente do ranço se instalou no meu coração, pois ela cresceu, criou raiz e não vai sair. Não vai. Eu peguei ranço desse menino. E de muita coisa nessa série eu tô com ranço. Então me desculpem se vocês não gostam do que eu tô falando. Desculpa mesmo. Mas eu peguei ranço dele. Peguei ranço da série. Eu acho que a série dessa vez ela tá com péssimas atuações. Tá? Péssimas. São atuações forçadas. Momentos forçados, de graça, de engraçado, que não tá legal. Até os momentos que era pra ser fofo e romântico. Não tá ficando legal. Não tá fazendo a gente querer assistir. Então tá péssima atuação. Forçação de barra nas coisas. Falta de se mancou com alguns assuntos que eles estão abordando nessa temporada. Tá? Que eles começaram a abordar na outra e não terminaram e estão abordando nessa. Tá entendendo? Então eles estão trazendo só momentos assim que não tem graça. Que não te dá vontade de ver. Porque eu acho que a série ela tem que te dar... Na minha opinião. Quando a gente vai assistir o BL, eu gosto de assistir o BL que ele seja gostoso. Que ele trate algum assunto, mas que seja de um jeito gostoso pra gente assistir. Que a gente entenda o quanto aquilo é grave, mas de um jeito legal. Não desse jeito ridículo que eles estão colocando aí, tá? Essa forçação de barra. Parece que eles estão apelando pra ter o povo govo assistir. Na minha opinião. É isso que tá acontecendo. A história tá incoerente em todos os momentos. Então, é... Não, não vai... Não, não sei, gente. Eu não sei. Só vou continuar vendo essa série até o final pra continuar falando pra vocês. Eu já estou sendo sincera. Eu não sei. Só vou assistir Love By Tense até o final. Pra mim continuar falando com vocês. Até porque, como eu disse. Agora lançou a nova série do Fiat. Que se chama My Dear Andy Tordal... Da Gaud. É My Dear Andy Tordal. É mais ou menos assim, tá, gente? E eu vou assistir. Eu tô assistindo essa série. Comecei, eu gostei dela. Achei que a série tá bem interessante. Então, provavelmente eu vou tirar Love By Tense da minha lista. E vou começar a assistir. É, eu vou ficar só com ela. Eu ainda não tenho certeza. Mas, sexta-feira eu venho falando de Love By Tense ainda. Então, vamos ver se nesse episódio, de quarta-feira. Se melhora alguma coisa na série. Porque se continuar nesse pé aí, gente. Eu não vou terminar de ver Love By Tense. Porque tá chata. Tá ridícula essa série, na minha opinião. Tá, tipo, esmerdei tudo. Esmerdei tudo essa série. Virou um lixo, tá? Porque o serinha que tá... O temporada que tá horrível. Horrível. Ridícula. Sem conteúdo, sem graça, sem muito... Ai, não... Me embrulho o estômago falar dessa série ultimamente. E esse episódio me embrulhou mais ainda. Me incomodou muito. Muita coisa, tá, gente? Então, eu não sei se eu vou continuar com Love By Tense. Mas, devido às pessoas que gostam de saber o que eu tô achando. Eu vou continuar falando dela aqui. Até onde eu aguentar engolir essa série, tá, gente? Então, quando eu for parar... Se eu decidir parar, eu vou avisar vocês. Hoje eu vou... Hoje o vídeo tá entrando mais tarde. Porque eu não estava muito bem. Então, o vídeo não entrou hoje mais tarde no canal. Segunda-feira. Eu vou falar sobre a minha nova paixão também. A MTV Me Too, que estreou ontem. E foi incrível a estreia dessa série. Ela não é um BL até onde a gente sabe. Mas foi divertidíssimo. Muito legal você assistir. Você tem que assistir a MTV Me Too. Linda demais. Tá com o Thai, com o Off, Goon, Singleton, Christy Neal. Muito legal essa série. Eu vou falar dela no vídeo de segunda-feira. Quarta-feira eu vou estar falando de Oxygen, que lança hoje o episódio. Então, eu vou falar de Oxygen na quarta-feira. Sexta eu trago Love By Chance e sábado eu volto falando do episódio de I'm Team Me Too. Então, a partir dessa semana, toda quarta-feira eu vou falar de Oxygen. Sexta eu falo de Love By Chance. Sábado eu falo de I'm Team Me Too. Tudo bem, gente? Comenta aqui. Deixa aqui no comentário pra mim. O que você achou desse quarto episódio de Love By Chance 2. Comenta aqui o que você achou. Se você gostou, se você não gostou. Se você acha que a minha opinião tá certa. Que a série tá perdida. Que a série não tá tendo coerência nenhuma. E o que tá acontecendo com a série que pra mim não ficou legal, não tá boa. Então, vocês comentam aqui se vocês estão gostando. Já se inscreve no canal se você é novo. Se inscreve no canal. Deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Deixa o like e compartilha o vídeo porque ajuda muito o canal. Eu vou estar sabendo que vocês gostam. Ajuda bastante o canal a crescer. Quando vocês deixam like e compartilham. Quando vocês compartilham e seus amigos gostam do canal, vem e se inscreve. Tudo bem, gente? Foi um vídeo bem curtinho. Desculpa ter entrado num horário diferente. Que eu sei que vocês esperam ele sempre no meio do dia. Mas hoje vai entrar num horário diferente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.